Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje o vídeo nosso é sobre visão de jogo, cara. A gente vai estar fazendo um exercício muito bacana aqui, porque vai te ajudar muito, cara, a melhorar sua visão de jogo. O pessoal fica pedindo nos comentários aí, vai, Palinha, me ajuda aí, que minha visão de jogo não é muito boa, que eu não consigo enxergar o colega. Então hoje é o dia, cara, vai melhorar sua visão, hein? Galera, o link tá aqui na descrição do meu Instagram, corre lá, começa a me seguir, cara. Vai estar rolando um sorteio da senda, cara, ó. Ah, essa bolinha top aqui com o coletinho. Vai lá no meu Instagram que tá rolando lá, beleza? Tem todas as informações lá. Se inscreve no canal aí, não se esqueça de ativar as notificações pra receber a notificação aí toda vez que a gente possa dar um vídeo, tá certo? E deixa aquele like pesadão, cara, que ajuda demais a gente, hein? Bora pro vídeo então. Rua! Galera, o seguinte, hein? O exercício é assim, ó. Nós temos 10 atletas aqui. Desses 10 atletas a gente vai colocar colete em 7 atletas que eles vão estar fazendo o jogo de passe aqui. E 3 marcadores. Então vai ser como se fosse um bobinho. Mas são 7 atletas contra 3. O atleta que tá marcando, quando ele toma a bola do colega que tá de colete, ele troca de lugar. E aí por diante. Fica livre pra ele poder movimentar à vontade na quadra e quantos toques quiser na bola. Mas eu peço aos meninos pra trabalhar a bola o mais rápido possível. Se der pra tocar de primeira, toca de primeira. Se der pra dar dois toques, toca de dois toques. Se tiver que segurar a bola um pouquinho, segura um pouquinho. Porque às vezes tem essa necessidade de ter que segurar realmente a bola um pouquinho. Por quê? Pra esperar a movimentação às vezes do companheiro que tá saindo de trás do marcador pra poder criar linha de passe. Tá bom? Então isso tudo trabalha a questão da visão do jogo. Você tem que observar, esperar o momento certo de tocar a bola. Então isso tudo você vai ver nesse exercício aí. Tá bom? Então bora lá então. É nóis! Tchau! 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 Tchau!